É o dever de casa de hoje ou é de outro dia? Dia 22, dever de casa hoje, né? Quarta. De segunda-feira foi pra casa. Hoje são 24. O dever foi dia 22, segunda-feira. Vamos corrigir? Vamos. Vamos lá. No número 1, era pra gente descobrir o erro das frases, que cada frase tinha um erro. E aí a gente teria que circular esse erro e escrever corretamente, tá? Qual é o erro da frase as meninas vestem as blusas amarelas? Veste. Então a tia vai sublinhar a veste. E aqui na resposta, eu vou escrevê-la corretamente. Como é que é? As meninas vestiram as blusas amarelas. As meninas vestem as blusas amarelas. Então, se a frase tá no plural, o verbo tem que tá onde, gente? Singular, no plural. Por isso que veste na frase estava errado. Porque a frase toda tava no plural e o verbo estava no singular. Agora, agora está certinho, tá? Deixa eu ver se vocês estão me vendo aí, gente. Turminha online, tá, né? Sim. A câmera aqui é meia doidinha, hein, gente? Vamos lá. Na letra B, a gente... Vamos sair mais tarde. Qual é a parte errada dessa frase? Nós. Nós. A gente. Letra B. A gente... Vamos, né? Como é que vai ficar a frase? A gente vai sair mais tarde. A gente vai sair mais tarde. A gente vai sair mais tarde? Olha a pontuação, hein, gente. Tia, eu botei aqui. Nós vamos sair mais tarde. Não, amor. Também pode ser. O Jorge falou uma coisa muito interessante. Por quê? Se a gente trocar o nós, nós vamos sair mais tarde, também tá certo. Tá? Porque, olha só. Vou botar no quadro. Ele, ao invés de circular o vamos, ele circulou o agente. Nós vamos sair mais tarde. Quando a gente lê uma frase que tem interrogação, a gente tem que dar entonação de perguntas. Hã? Nós não tem como. Porque, senão, você teria que trocar a gente e vamos. Tem que ser uma coisa ou outra, entendeu? Nós se amamos muito. Onde está? Vamos circular o C. Como é que fica a frase? Nós não. Vamos lá. Muito bem, galerinha. Passando para o número 2. Leia a frase com atenção. Vamos ler todo mundo junto essa frase? A menina leu vários livros embaixo de uma árvore. Quantos alunos tem online? Só um? Bom, a gente vai ler essa frase aí e retirar os artigos. Quais são os artigos que tem aí? A, E, A, I, U. Agora que a gente tirou os artigos, nós vamos classificá-las. O artigo A. Artigo definido. Definido. E uma. Ah, muito bem. Artigo indefinido. Miguel Jorge também falou que é um artigo feminino, artigo definido feminino. Não tem problema, está certíssimo. E uma. Artigo. Artigo. Indefinido. Indefinido. Feminino também. Vou botar, porque o meu amigo... Tia, tudo bem também depois colocar os e-singular? Sem problema. Quem quiser também botar aqui é um artigo definido. Feminino. Singular. Sem problemas nenhum. E uma também. Um artigo indefinido. Feminino. Singular. Sem problemas. Uma resposta completíssima, Miguel Jorge. Parabéns. E aí, agora, nós vamos acentuar essas palavras abaixo, tá? Onde a gente acentua a palavra prêmio? É. Mas qual o acento? Acento circunflexo na letra E. Vitória, onde leva o acento? Qual é o acento? Cadê o pessoal online? Não responde? Aconteceu alguma coisa com vocês? Ratinho passou e pegou a língua? O ratinho vai pegar a língua ou eu vou pegar a orelha? Água. Onde tem acento no água? No ar. No ar. Ah, obrigada. Só... Ah... Exercício. No I. Primeiro I, né? Isso. É. Acento agudo. Muito bem. Régua. Acento agudo no E. Acento agudo no E. No E. Sócio. Vai lá beber uma água. Acento no O. Acento no O. Acento no O. Muito bem. Polícia. No primeiro I. No primeiro I. Qual o acento? Agudo. Muito bem. E Kari? Agudo. Vocês são feras, hein, gente? Que orgulho de vocês, hein? É. Vamos sair do nosso deverzinho de casa e ir para o nosso dever de hoje, que também é no Caderno de Português. E aí, como a gente está iniciando agora, tá? A gente faz o cabeçalho, tá? Ah, vocês são mil, dez mil, cem mil, um milhão? Já fiz o cabeçalho. O trilhão. O que que houve, Miguel? Miguel Vieira, está chegando o dia, hein, Miguel? É, amanhã, no virtual, vai ter... Nós todos somos os trilhões. Vou botar espelhado um bolo para a gente cantar para o beijo, Miguel. Né, Miguel? Eu mando ele mandar um bolo virtual que vira real. Entrega na caixa de dia o correio. Ah, é verdade, né, meu Jorge? É só entregar, colocar lá no coisinho, pegar e... Bom, galerinha, como vai ser a nossa aula? Toda a nossa aula online, esse ano, eu não sei como é que era o ano de vocês, ano passado, eu vou sempre, dependendo da atividade, espelhar uma imagem para a gente trabalhar essa imagem, né? Aí, nós vamos sempre fazer o quê? Copiar o dever todo primeiro e depois a gente bota a imagem para vocês responderem, tá bom? Vamos lá. Essa imagem é a que a gente vai trabalhar agora, mas eu vou tirar ela por enquanto. Vou aqui tentar botar... Lembrando que 2,40, a tia vai ter que apagar o quadro e também corrigir, porque hoje tem aula de inglês 2,40, tá? Deixa a tia ver se eu consigo fazer aquele esquema aqui. Consegui. Ih, não. Não, a internet caiu. O que é que eu perdi? Não sei. Nem sabia que você não estava na sala? Minha internet tinha caído. A comecei, eu corrigi o dever do dia 22, o dever de casa. Você estava aí? Estava. Até você... Até no número 3 eu estava. E isso caiu. Ah, tá. E aí, o que aconteceu? Agora eu estou botando... É, até o número 3 é o último dever de casa. Agora a tia começou aí o dever de aula. Tá? Ah, tá. Deixa eu ver aqui que horas que é em inglês. A tia recebeu aqui. Tia. É, 2,40. Estou vendo aqui o inglês no teu... Ah, tá. Na quarta-feira, eu botei recreio ao Ceará, tá vendo? Aham. E a tia tem uma tia, então. E ela vai ser um dos meses, eu tenho que acessar eles. Isso, eu já estava falando em inglês. E aí, eu já estava me fazendo aqui. E aí, eu já estava me fazendo aqui. Tia, eu já estava me fazendo aqui. Tia. Tia! Tia! É, 2h40 é o nosso, nossa aulinha de inglês hoje, tá bom? 2h40. Oi, Maísa, tudo bem? Tia. Oi. Tia, tá pedindo aqui, observe a propaganda com atenção. Cadê a propaganda? Sim, Miguel, você lembra que eu acabei de falar que sempre na minha aulinha a gente vai trabalhar umas imagens, uma propaganda, algumas imagens. Então, olha aqui pra poder ver o que a tia fez, olha, rapidinho. Eu tirei a imagem, agora vou ter que arrumar tudo de novo, só pra você ver, ó. Tá vendo? Ah, tá. Eu vou tirar a imagem pra gente trabalhar melhor, aí a gente já já vou botar a imagem, tá? Pra gente trabalhar, entendeu? Sim. Apesar que eu posso deixar a imagem, porque eu não vou poder botar a tela dividida em dois. Vou deixar aqui, vamos fazer essa parte aqui primeiro. Observe... Observe... Ahn. Sim. Pode, pode me dar. Mas eu só peço que você não demore, porque hoje tem aula de educação física e inglês. Então, você não demora no deverzinho hoje. Ah, a tia vai corrigir, meu amor. Que legal. Vou corrigir hoje. Entendeu, Miguel Jorge? Mas esse... Gente, essa imagem não é pra copiar nada dela. A tia depois vai deixar pra vocês... É... Trabalharem ela, tá? Oi, tia. Oi. Vou abaixar. Tia, tem duas rosane de Pereira na sala. Tem o quê? Tem duas rosane de Pereira aqui na sala. Tem problema... Ah, rosane é Maria Laura. É porque um ela consegue falar no áudio e o outro não, entendeu? Né, Maria Laura? Posso sair daqui de cima? Sim! Pronto, ó. Tia, amei esse dever? Gostou? Sim. Não, tem como colocar o número 6 ali também, não, tia? Juntinho? Não, não tem, não. Tia, passa um pouco pra cima. Não. A tia não tem como passar um pouco pra cima. Quem falou isso? Deixa um espacinho. Quem falou? Quem foi que falou pra passar pra cima? Eu. Não, Maria Laura. Aquele texto lá não é para copiar, meu amorzinho. Tá? O que você ia copiar, ó, cabeçalho em aula portuguesa e isso aqui, ó. Observe a propaganda com atenção. Deixa um espacinho pra copiar depois. Aí depois, copiar o número 1. Só não demora porque a tia vai tirar daí, tá bom? Meu empadãozinho. Tia, mas eu vou ter que, assim, a gente vai ter que só ver o negócio ou a gente vai ter que fazer o texto? Não, a gente tá trabalhando assim todo dia, Miguel Jorge. Só ver o texto. Ah, sim. Não precisa fazer. Não, não precisa não. Tá? Tá. Todo mundo aqui, a aula presencial já fez agenda. Eu já. Então, vamos fazer rapidinho que a tia vai apagar. Não, presencial. Já, já chamo remota. Remota, todo mundo viu agenda no chat? Eu já. Vou colocar de novo. Vou querer ver as agendas. Tem gente aí que não está me mostrando agenda todos os dias, né, Maria Laura? Sim. Maria Laura, ontem eu não... Oliver, também não está me mostrando agenda. Aqui, tia. Miguel Jorge, tá. Todo dia me mostrando agenda. Eu tô vendo agenda, calma. A gente tem que saber trabalhar os dois lados, tá? Tá bom, gente? A gente tem que saber que tá trabalhando como híbrido, ensino híbrido. Então, vê se quando vai estar ele. Já espera. A gente tem que saber que tá trabalhando como híbrido, ensino híbrido, ensino híbrido, ensino híbrido, ensino híbrido, ensino híbrido. Ah, desculpa, querida. É que eu tô aqui espelhando o exercício pra eles, tá? Aqui. Aí eu não tenho como ver vocês. Mas se vocês quiserem falar comigo, é só me chamar que eu tô aqui na frente de vocês. Tá. Tá? Só a imagem que eu tenho que botar pro exercício pra eles aqui. Igual vocês têm. Eles também têm que ter aqui. Não, senhor. Aqui. Não, 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 não. Pode sair de perto dele. Vocês dois juntos, não. Pra que tão longe assim, Luiz? Não, perto do João, não. Vocês dois não param de falar um minuto. Cheio de lugar aqui, você quer sentar aí no último? Um calor danado. Isso, tá bom. Vocês conseguem enxergar daí, meu amor? Perto do João, não. Nem você, nem João. Dá choque. Hã? Deixa eu ver aqui. Número três e... Número quatro, né? Não. É porque tava separado. Tia. Oi. É de aula? Sim, é de aula, hein? Aula. Matemática. Aí deixa um espaço pro português, Mariela Laura. Faz o cabeçalho em aula. Deixa um espaço, porque eu já pulei o enunciado. Tá, Luiz? De aula. Tá bom. Eu vou chamar. Eu vou chamar. Luiz, deixa eu só mostrar pro Luiz aqui como é que é o dever. Cabeçalho em aula. E tem esse título aqui, tá? Aí você deixa um espacinho, Luiz. Vai depois copiar o título. E copia esse. Maísa, pode trazer a agenda. Copiando a agenda primeiro, hein, gente? Pode ficar aqui, Maísa. Arthur. Daniela Guiá. Daniela Guiá. Daniela Guiá. Hã? Daniela Guiá. Daniela Guiá, que tá em casa. É, Daniela. Mas eu não tenho contato com ela. Hã? Ela é minha vizinha, mas eu quase não vejo. Aqui. Você se faz? Ah, eu já vou te falar depois o que aconteceu. Tá tudo, já fez. Espera, já. Hã? Espera. Poxa, eu tô no nada. Espera. Tia, acabei tudo. Agora é só você botar o número 6. Tudo bem aí, galerinha do remoto? Tia, eu já acabei de copiar. Tá, a tia já vai descer, hein, gente? Ô, tia. Oi. Aí eu lembro, sim, o destaque do título, a palavra do texto, do dígrafo, como a gente vai destacar, sendo que o texto é uma imagem que não precisa copiar? Meu amor, mas a imagem tem os dizeres, tem as palavras, tem título. A tia vai botar ele já, já. A gente tem trabalhado assim todo dia. Copiado, dever, depois a tia bota a imagem pra vocês trabalharem. Em abril? Em abril? Não. Botei abril? Não, gente. Depois eu apago. Arthur, tá nessa agenda, já vi? Oi, Oliver. Minha agenda, tia. Ah, peraí que eu tô vendo daqui, que eles estão vendo dever, eu já chamo vocês pra mostrar a agenda, Oliver. João, agenda. Vamos fazer agora, tá, meu amor? Emanuel, porque aí a tia finaliza a agenda com vocês aqui, tá? Todo dia, mesmo chegando atrasado, vocês fazem a agenda primeiro, tá bom? Fernandinha. Por que que a senhorita não abre? Ah, ué. Ah, tá. Para de casa, quer dar conferência. Tia, pra mim já pode descer. Tá, já, já. Vem, Miguel. Luiz, já fez a agenda? Eu quero a agenda primeiro, antes do dever. Agenda tá ali. 24 do 2. Obrigada. O que é seu? Puxar a orelha de vocês. Gente, rapidinho, tá? Quem daqui do online já fez agenda, pode mostrar, tia. Aqui. Não, hoje não. Miguel Jorge já tinha visto, ok. Miguel Vieira, deixa eu ver qual é a data que você botou, ok. Natielle, Miguel de Freitas, não estou vendo só a data. Ah, ok. Giovanni, ok. Olive, ok. Falta a Alexandre, Rian, já me mostrou, né, Rian? Ou não? Não. Maria Laura, agenda. Tia, eu estou fazendo de dever aqui as perguntas. Eu ainda não vi. A Maria Laura, você não está me mostrando sua agenda todos os dias, hein? Olha a minha. Tia, deu para ver a agenda? Ok, Rian, estou vendo sua agenda. Alexandre, estou vendo sua agenda. Ok. Só falta a Maria Laura, hein? Tia. Oi. Eu estou respondendo as perguntas que são possíveis. Que não precisa do texto. Aham, ótimo. Muito bem, Miguel. Já vai adiantando, né? Já fiz. Só um que eu não fiz porque precisa da propaganda. Show. Posso abaixar o número 1, né? Sim. Número 2 também? Não. Para mim já pode mais... Maria Laura, tem dois alunos que chegaram agora aqui e já estão longe do número 2. Tia, pode deixar o número 2 mais um pouquinho? Estou no finalzinho. Eu já estou no número 5. Já terminei já. Pois é. Vou responder e de fazer. Agora eu só estou esperando abaixar mais. Para você, tem o número 3. Pode ver se eu for. Tem o número 2. Pode ver se eu for. Ah, Maísa. 4? Ó, Maísa também chegou agora. Já está no número 4. Tia, eu não entendi o número 5. Agora bem. Eu não sei. Miguel Jorge, quando a tia colocar a imagem para você ver, para você trabalhar, como eu vou fazer com todo mundo, você vai destacar do título que tem na imagem, a palavra que tem dígrafo. Ah, sim. Pode pular. Eu vou botar aqui do lado, ó. Está vendo? Dígrafo. Aí você bota do lado. É porque eu fiquei com dúvida. Aí pula uma linha para o número 6. É porque eu pensei que assim estava errado, porque eu estava escrevendo assim. Que lá em cima, onde? Não. Que número você está? Está no número 5. Está no 1? Eu te perguntei. Você falou que já tinha passado? Olha lá. Mas tem que deixar um espaço, tá? Porque olha aqui, ó. Tem esse pedaço aqui, ó. Observe a propaganda. Tem que deixar um espaço aí. Vamos lá, gente. Dois minutos para sair do número 1. Eu já saí, então, número 6. Eu já estou no número 5. Está escrevendo o número 6. Os aluninhos que chegarem por algum motivo tarde, atrasado, completam o deverzinho na hora do recreio. Não, porque o número 6 tem um quadradinho. E as palavras dentro do quadradinho estão ficando bem pequenininhas. Eu já tentei. Lá embaixo. É, eu só estou de olho. Se não tiver distanciamento, não tem como descer. Quando sair do número 1, você me fala? Luiz. Quando você sair do número 1, você me fala? Um minutinho para sair do número 1. Tia, então, o número 5 pode pular pelo menos umas 3 ou 2. Não, uma linha só. Porque, olha só, vocês vão botar a resposta aqui do lado. Ah, tá. Não, porque pode ser que não cabe espaço. Aí precisava... Embaixo. Outra linha... Não, você vai tirar uma palavra só das... Ah, sim. Tia, mas eu posso botar o Rzinho? Pode, pode botar o R também. Tem problemas. Retire. Tem problemas. Tem problema nenhum. Luiz, eu não vou esperar não, tá? Segunda-feira, começaremos a usar os cadernos novos. Os livros novos, segunda-feira, tá? Hoje é quarta, quinta e sexta, domingo chegou. Descansamos, brincamos, dançamos, pulamos. Segunda, viemos para a escola. O pessoal online também. Usando... Vamos usar o livro do módulo 1. E os cadernos novos, tá bom? Pessoal de... Aqui que está presencial, nós vamos fazer as capinhas dos cadernos, tá bom? Para colocar. Vamos fazer juntos. Tá bom? A partir de segunda-feira, nós vamos usar os cadernos novos. Amanhã, aula de arte. Nossa aula de arte vai ser as capinhas. E aí, quem está em casa, vai ser outra atividade. Tá? Mas a gente aqui dá... A gente consegue fazer todos eles amanhã. É muito rápido. 9 matérias? 9 matérias? Não, não foi pedido... Tá falando esse ano, 9 cadernos? 6 cadernos. 6 cadernos. 6 de inglês. Não, eu estou com a lista de material aqui. São 6 cadernos. Caderno para português, caderno para matemática, caderno para ciências. Caderno para história. Caderno para geografia e caderno para inglês. Está aqui. Está aqui. Matemática, português, ciências, história e geografia. E... Tem produção textual. E inglês é pequenininho. O do inglês que é um caderno pequeno. Não é, gente? Vocês quietinhos aí em casa. Acabou o número 3, Luiz? Me avisa, tá? Ele já falou que é ali embaixo. Paroxítona. Quer dizer... Oxítona, paroxítona e paroxítona. Paroxítona e paroxítona. Paroxítona, perfeito. Arte é livro. Não, é aquele bloco de papel colorido, Romitec. Aí, ó. Esse é o dever todo, tá? Um minutinho para copiar, porque a tia vai botar a mensagem no quadro. Tia, até o número 6? Sim, por enquanto. Ah, tá. Então, já acabei. Tá, esperar só um pouquinho, que os coleguinhas estão acabando. Eu estou quase que... Eu vou me basear aqui pelo Luiz, que foi o último aluno que chegou tanto no online quanto aqui no presencial, foi o Luiz. Então, assim que ele fala, amiga, acabou o dever, eu vou botar a imagem. Tirar? Colocar a imagem para vocês trabalharem. Ah, tá. Manoel, quebrei minha garrafa hoje. Quebrei minha garrafinha hoje. Eu que fui botar água e quebrei. É, ela é tão legalzinha, ela. É, eu gosto mais desse tipo, não gosto daquela de... Tia, eu tinha uma garrafinha que ficava toda presa no negócio, aí não caiu. É, eu vou trazer uma garrafa que eu ganhei no final do ano do aluninho meu, só que é de abrir aqui, aí tem um buraco aqui, aí eu não gosto. Eu gosto de tomar ela em casa, pra vir pra cá não, que eu acho que vai cair água toda dentro da boca. Ó, número seis vocês podem fazer sem a imagem, porque vocês vão trabalhar com as palavrinhas que estão dentro do quadrinho, ó. Retira do... Já acabei todos, tia. Miguel, você é muito rápido, The Flash. Acabei? Faz fácil. Tia, eu também já acabei tudo, só falta um cinco. Rian, você também, meu amor? Eu... Já terminei, já terminei. Oliver também, quem mais terminou? Já terminei. Show, Miguel. Tia, todo mundo é que se perde aqui na aula. Todo mundo é que se perde na... De escrever. Não, nem sabia que eu tinha baixado quatro, tirado quatro. Não, acabei, só falta um e um cinco. Esse dever tá muito fácil, né? Eu já acabei, só falta um e um cinco. Tia, se eu fazer um e o número cinco, aí tá pronto mesmo. Aí, é. Aí tá visto. Você não tinha ido agora há pouco lá? O que você não levou lá com a garrafinha? Pronto, tia. A garrafinha é justamente pra não ficar andando aí, né? O tempo todo. Tia, tá faltando um e um cinco, por favor. Oi? Deixa o João voltar, tá bom? A escola pediu uma garrafinha de água, que é justamente pra vocês não ficarem indo lá fora toda hora. Pra não ter aglomeração, tem que ter distanciamento. E nem pode meter a boca no bebedouro, né? Tem que se botar a garrafa. O quê? O quê? Com certeza. Mas vocês têm que encher a garrafinha. Mas não precisa ir lá fora toda hora. Vou falar com o João agora. É a segunda vez que ele vai lá. Luiz, onde você tá? Tem coisa que você já pode responder, né? Fernandinha, você já responde também, que eu já descobri que às vezes você espera a resposta, hein? Vou começar a ver os cadernos pra ver quem tá respondendo o dever, hein? Ontem eu observei que a senhorita ficou esperando a resposta. Por isso que acaba rápido. Obrigado. Pode ser. Vamos. Pode ser. Pode ser. Pode ser. um um, dois e três um, dois não, só o número um que vocês tem que ver a imagem e o cinco é, mas é melhor olhar, tá gente? confirma e aí, Luiz? ai, ai João, a gente tava conversando aqui o seguinte, se a escola pedir uma garrafinha pra beber água não é pra ir lá fora toda hora aglomeração, distanciamento entendeu? você já foi duas vezes lá fora menos de uma hora, por causa de água a garrafinha é pra isso pra não ir lá fora toda hora olha a imagem pra trabalhar vou ampliar ela mais um pouquinho olha aí, olha gente, essa é a nossa imagem a saúde do seu filho não pode esperar opa em meio não, primeiro a gente vai ler, tá? em tempos de coronavírus manter a carteira de vacinação atualizada é um grande passo no controle de outras doenças que possam por que que a tia Tati tá lendo? porque se vocês aqui presencial lerem online não vai escutar e se o online lerem vocês presencial não vão escutar tá? a tia vai ter que ler vacinação atualizada é um grande passo no controle de outras doenças que possam afetar o sistema imunológico tá? procure o pediatra ou a unidade de saúde e fique por dentro do cronograma porque toda vacinação tem a carteirinha de cronograma de quando vocês tem que tomar cada vacina né? desde que vocês nasceram tem exatamente o período pra vocês tomarem determinadas vacinas e aí vocês podem trabalhar aí com esse textinho tá bom gente? online tô falando com vocês também hein? Giovanni Rian Miguel hoje eu tomei todas as vacinas podem responder o que falta aí tia quando era pequena eu tomei todas as vacinas foi? sim minha carteirinha tá toda feita muito bem isso é muito importante isso é muito importante né? é só falta o corona pra se prevenir né? com certeza Oi tia eu sou igual Miguel parece que a mãe dele também é preocupada pra caramba eu tomei todas as vacinas possíveis que dava pra tomar tia 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 Tia, você está descendo. Aê, deixei, deixei. Tia, você tirou o título. Online? Turminha online, pode falar com a tia, hein? Tia, você está descendo. Tia, você está descendo. Tia, eu já acabei de fazer todas as respostas. Que bom, Miguel Jorge, parabéns. Tia, eu também já acabei de fazer tudo, tia. Show, Alexandre. Eu também acabei de fazer tudo. Show, meus amores. Aqui também, todo mundo? Acabou? Deixa eu ver aqui que horas que eu falei, 2h40. Então, vamos lá, galerinha. Vamos corrigir nosso dever? Sim! Luiz, tem essa frasezinha aqui, antes do... Depois do cabeçalho. Você quer copiar aí? Copiou? Muito bem. Copia então, meu amorzinho. E vocês aí de casa, já copiaram essa frase aqui? Sim! 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 Peraí! Sim! E já pode corrigir tudo. Já fiz? Depois de corrigir isso aí, vai ter continuação? Vai ter continuação? Hã? Vai ter continuação depois de corrigir isso daí? Sim, vamos ter. Ei! Um pouquinho mais de dever não faz mal. Com certeza, né, Miguel Jorge? É. Oi, estou esperando só o término da frasezinha aqui, para a gente corrigir. Tá? Acabou, Maísa? Vamos lá, gente. Qual é o tema que a propaganda apresenta? Onde você está, Maria Laura? A saúde do seu filho, então, espera. Onde está escrito qual o tema que é para o programa apresentação? Ainda? No número 1? É rapidinho. E você não fez número 2, número 3, número 4, não fez não? Estou fazendo. Não, não tem como esperar. Você está número 1 ainda, Maria Laura. Desculpa, meu amorzinho, não como. Qual é o tema que a propaganda apresenta? sobre a saúde do seu filho, né, sobre a saúde do seu filho, não pode esperar. Muito bem. Sim, mas esse aí é o desenvolvimento do assunto, Miguel Jorge. O tema mesmo da propaganda é a preocupação com a saúde do filho, tá? Tia, eu vou apagar aqui, vou botar o certo, porque eu vou botar a vacinação do seu filho. É isso aí, a vacinação boa do seu filho, né, atualizar, a carteirinha da vacinação atualizada do filho. A importância, né, gente? Tia, eu coloquei o filho. Não, não tem problema, não. A importância da carteira de vacinação está atualizada. Tia, eu paguei já tudo. Tá, meu amor, não tem problema. É cada um vai botar aí, né? A importância da carteira de vacinação está atualizada, mas não é ao vira pra frente. Não vai ficar dando atenção pro João, não, tá? Tia, já que você pediu pra colocar a saúde do filho, eu coloquei aqui. Sem problema, Miguel. Tá ótimo. E na opinião de vocês? Vocês acham importantes as vacinas? Cada um vai responder o seu. Fala, João. Muito bem. O que mais? Online, pode falar também. Pode falar, Alexandre. Tia, eu botei. Sim, para as pessoas não ficarem doentes. Perfeito, Alexandre. Quem mais quer falar? Eu. Fala, Giovanni. Sim, para as pessoas não ficarem doentes. Show. Emanuel. Tia. Perfeito. Miguel Vieira. Sim, porque se não tomar as vacinas, as pessoas podem ficar doentes. Perfeito, Rian. Sim, se não tomar vacina, você pode ficar doente. Perfeito, Miguel Jorge. Sim, para as pessoas se prevenirem de doenças e de vírus. Show. Quem mais quer falar? Fala. Perfeito. Muito bem. Essa aí não vai ter resposta, porque é pessoal, né, gente? E explique por que as pessoas têm que estar com as vacinas em dias. Para evitar doenças, bactérias, né? Tia, eu coloquei a mesma coisa. Pode. Eu coloquei no dois. Tia, eu coloquei para não ficar doentes como vírus e bactérias. Tia, eu coloquei aqui. Não, olha só. Para evitar doenças, tá ótimo, Rian. Não bota como vírus e bactérias, não. Porque não... Tá? Bota até doenças. Tia, eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui. Para se prevenir de doenças e vírus. Eu coloquei assim. Para se prevenir das doenças graves. Ótimo. Bravas. Bota perigua. Bota outra palavra. Ah, graves. Ótimo. João, fala. Não. Para sempre tomar uma vacina. Mas por que ela tem que tomar uma vacina sempre? Qual é? Por que ela tem que tomar vacinas? É isso que tem que botar. Para se proteger das doenças. Tia, já que eu coloquei. Peraí, Miguel. Perfeito. Fala, Miguel. Já que o 2, eu coloquei igual o 3, eu vou colocar só pelo menos 5. Perfeito. Peraí, Alexandre. Agora é Miguel Pereira. Fala, Miguel. Evitar doenças. Fala, Miguel. Alexandre, para se prevenir das doenças. Sim, muito bem. Gente, toda vacina é importante para que a gente possa ficar imunizado das doenças, né? E como classificamos o encontro vocálico que tem na palavra saúde? Iato. Vocês lembram que é uma palavra iato? Exatamente. E como classificamos o encontro vocálico que tem na palavra? Não. 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 Por causa que o A e o U são separados. Por causa que o A e o U são separados. Perfeito. Na hora de separar as sílabas, as vogais se separam. Muito bem, galerinha. Show. E aí, no título, qual é a palavra que tem dígrafo? Filho. Filho. Muito bem. Filho. Ai, ai, tia. Muito fácil. Bom, agora a gente vai do número 6. Retirado do quadro aí que tem aí, ó. Tem três palavras dentro do quadro. Robô, máquina e lápis. Coincidência, todas as três são acentuadas. Então, fica mais fácil ainda a gente classificar contra a tonicidade. Qual é a palavrinha dentro do quadro que é oxítona? Robô. 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 Muito bem. Qual é a palavrinha de dentro do quadro que é paroxítona? Lápis. Lápis. Muito fácil de dizer hoje. E proparoxítona? Máquina. 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 Muito bem. Copiou ou está copiando a resposta? Bom, vou tirar o dever e a gente vai dar continuidade. Vamos, Luiz. Copiou, Luiz? Tia, vai até qual número? Tia, vai até qual número? Não sei. Vou ver agora. Luiz? Copiou? Então, vamos tirar essa apresentação aí, galerinha. Lembrando que o nosso recreio hoje é 2h40. Não, peraí, desculpa. Tem aula de inglês 2h40, tá bom? A gente tem que fazer o próximo dvzinho rapidinho aí. Nosso recreio hoje é 3h30. Na hora que a aula de inglês acabar. Gente, preste atenção no que eu falei. Nossos horários de recreio mudaram. Ontem foi 3h20 a... 3h20 a 3h40, tá? Hoje... Oi. Eu não estou conseguindo acompanhar direito. Por quê, Maria Laura? Não tô entendendo. Continuação da aula de português. A tirinha. A tirinha. Mas ainda não terminei. Mas aí agora você vai esperar um pouquinho. Na hora do recreio a tia deixa. Ou então você... Entendeu? Porque a tia deixou um tempão. E é um dv muito pequenininho. Quinto ano. A gente não tem como deixar muito tempo. Porque a gente está preparando vocês para o sexto. Ano que vem vai ser uma aula só de um professor. Que ele vai entrar 50 minutos. Vai dar o dv. Se a gente tem que responder. Isso aí. Então o quinto ano é um preparatório. Então a gente tem que acompanhar mais rápido. Tá bom, meu amor? A tia deixa na aula do recreio. Depois você bota de novo na tela? Claro que bota. Sem problema nenhum. Tá bom. Sempre. Hoje o recreio é 3h30, 3h50. 20 minutos. É, aí quando a gente voltar é a educação física. Ah, o dv. Que é antes da aula de inglês eu quero corrigir. Ó, na verdade aqui vocês não vão copiar essa parte aqui, ó. Vamos ler uma tirinha e depois passar para o número 7, tá? Isso aí, porque essa tirinha eu vou tirar. Deixa eu ver se eu... Oi. Pronto. Pronto. Eu posso ver se eu vai ter mais tempo. Vocês estão tão preocupados com isso, gente. Vamos fazer esse aí primeiro. Depois a gente... Ah, é. Pera aí, meus amores. Deixa a tia botar para vocês aqui agora. Tá vendo? Chegou aí para vocês? Já chegou? Então, vocês estão vendo aí? Vamos ler uma tirinha? Vocês estão vendo escrito vamos ler uma tirinha? Sim. Então, vocês podem pular uma pá, uma página só, uma linha só e continuar aí pelo número 7. Porque a tirinha a tia vai deixar na tela igualzinha outra vez da vacina seu filho. Daqui a pouco eu vou botar na tela para vocês trabalharem. Tá? Tia. Oi. Esse dv aí precisa fazer cabeçalho? Não. É continuação. E aí E aí Tchau. 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 Copia um dever para não ficarem atrasados, depois dizer que não fez. Já vi a agenda de todo mundo aqui, né? Maria Laura, só falta você mostrar a agenda. Tchau. Tchau. Espera aí que tem alguma coisa errada aqui. Hã? Informe seu tempo, pessoa e número. É, um tracinho. Risque o verbo, gente. Vocês vão botar do ladinho aqui o verbo, tá? Isso. Aí trabalha com os quadrinhos. Pulou uma linha, tem o primeiro aí, não tem? O que significa que você vai trabalhar com o primeiro quadrinho primeiro, da tirinha que eu vou botar. Aí você vai riscar o verbo do primeiro quadrinho e vai dizer o seu tempo, pessoa e número. Depois vocês vão para o segundo quadrinho da tirinha. Tá? Aí vai trabalhar com essa parte toda aqui. E depois, terceiro quadrinho. Tá? Cada quadrinho vocês vão trabalhar uma coisa. Deixa eu ver. Pode só pular linha, um do outro. É, porque as respostas vão ser sempre do ladinho. Vamos, Maria Laura. Vamos, Maria Laura. Tchau. Vou fazer a chamada, tá, gente? Alexandre. Alexandre. Presente. Arthur. Emmanuel. Fernanda. Giovanni. Hugo, tá aí? João Pedro. Luiz. Maria Cel. Maria Cel, tá por aí? Tá. Maria Laura. Presente. Maísa. Miguel de Freitas. Presente. Miguel Jorge. Presente. Miguel Pereira. Presente. Miguel Vieira. Presente. Oliver. Oliver. Pode até pular. Vai dar. Botou a letra A, pula uma linha e bota a letra B. Pode ser. Do lado não vai dar. Pula uma linha e bota a letra B. Dá pra ficar organizadinho. Pedro. Pedro, tá aí hoje? Não, faltou. Ian. Presente. e aí. 分�데. E aí. Emanuel. E aí. Obrigado. Tudo bem aí, turminha online? Sim. Você vai ter o 9? Sim. É, tem 7, 8 e o 9 e acaba aqui. Eu já estou quase chegando no final, já. Eu já cheguei, já estou começando a responder. Muito bem. Estou no número 9, terminando, hein? Não se apresse lá no retiro do artigo, lá. Aí, obrigada. E, claro. Vou botar a tirinha. Já acabou, Maísa? Onde você está? Que errou. Fernanda? Já acabou, né, Fernanda? Está me enganando, não, né? Já acabei. E online? Quem é que está aí ainda atrasado? Eu. Tio, já acabei, tia. Você está onde, Maria Laura? Maria Laurinha? Tia, eu estou lá no 8. Tia, o que vem depois do retiro e o artigo classifique-o? O R. Ah, tá. Maria Laura, na hora do recreio, eu deixo o dever para você ver, tá? Deixo o espaço. E aí, continuo o dever. Cadê você? Tia, eu posso deixar sem R de resposta? Posso colocar depois? Pode, pode botar do ladinho também, sem problema. Aí. Maria Laura. Eu já fiz, tia. Na hora do recreio, a tia deixa aqui na tela para você copiar, tá? Tia, agora só precisa ter um contato. Miguel, Miguel Jorge. Só um minutinho que eu estou com a colo, Maria Laura. Maria Laura, eu deixo um espacinho, continua aí. Porque a tia hoje, ainda mais nas quartas-feiras, vai ser o dia mais curto para a gente. Porque, ó, já já vai entrar a tia Gabriela de inglês. Aí, na hora do recreio, ela vai sair. Eu vou botar o dever para quem não copiou, deixar na tela. E aí, quando acabar o recreio, tia Gabriela entra. Eu só vou ter o tempo de fazer o dever de casa depois. Tá? A partir de semana que vem, gente, como a gente vai estar com os cadernos novos, livros... Tá bom. Não tem mais nada. Nós vamos começar sempre a fazer o dever de casa primeiro, tá? É porque não dá, porque a gente está usando o mesmo caderno para aula e casa. Então, tem que ser a aula primeiro e depois de casa. A não ser que seja o mesmo caderno para a mesma disciplina, aula e casa. Aí, a gente vai ver o que a gente faz, tá? Tia? Oi? Fiquei embaixo do 3. Ainda número 9. Espera um pouquinho. Antes. Tia, eu só estou esperando mostrar o quadrinho. Tá, dois minutinhos para terminar, porque eu vou ter que botar o quadrinho, gente. Tia, você não falou que ia mostrar o 9? Que 9, gente? Aí. Eu não falei nada que ia mostrar o 9. Não falei nada disso. Dois minutinhos para eu botar a tirinha. Vou botar 2 e 20. Em 10 minutos, vocês respondem. E 2 e meia, a gente começa a corrigir para 2 e 40 finalizar o dever. Já acabei. Já acabei. Já acabei. Tia? Oi? Terminei. As 2 e 40... Oi? As 2 e 40, eu vou estar me arrumando. Então, eu vou ter que ver a gravação lá da tia de inglês. Sim. Ela deve aproveitar a mesma gravação dessa aula, tá, Miguel? Eu já terminei o dever. Já terminei o dever. Eu também. Eu também. Falei a tirinha. Tem alguém dormindo aí? Tô vendo a luminha de cabeça baixa. Tem ninguém dormindo aí, não, né? Tia, o mais estranho parece que eu tô na aula, porque parece que eu tô tocando toda hora. Sinal, é. Minha casa fica fazendo barulho, eu fico... Epa! Recreio! Eu consigo ouvir aqui. Posso até mandar oi. Colocando a tirinha. Epa! Obrigado. Quem não terminou tudo, faz o que já copiou, responde com a tirinha. Você estava onde? Dá para responder alguma coisa com a tirinha? Pode responder. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todos nós temos direitos e deveres, não temos? Já demos isso até em história. São dotadas de razão e consciência. Nós temos a consciência dos nossos atos, temos razão. E aí, ó, e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. O que é fraternidade, gente? Ajudar o próximo. Olha aí, olha. Olha a imagem nos mostrando que a gente tem que ser igual, né? Saber que nós somos iguais aos outros e sempre estar ajudando a todos, né? Ajudar o próximo. Olha aí. Você está esperando a resposta também, Maísa? A tirinha está na tela. Oito minutos para corrigir. Não, trabalha com os quadradinhos e é só o enunciado. Aí depois vem o primeiro. Número um, primeiro. Então, é que você vai trabalhar o primeiro quadradinho, só. Está vendo a consciência? Trabalhar é o modo de falar. Você vai responder em cima somente do primeiro quadradinho. Por exemplo, tem o primeiro aí? Isso, está na ordem. Tem o número um, primeiro? Está lá, risque o verbo. Só no primeiro quadradinho que você vai arriscar o verbo. Informe seu tempo, aí você vai fazer em cima do verbo que você escolheu. Número dois, segundo. Segundo aí. Você vai no quadradinho do meio. Esse aqui, são dotados de razão e consciência. Segundo quadradinho. Aí vai copiar a palavra iniciada pela terceira letra do alfabeto. Vai classificar ela quanto o número de símbolas e tonicidade. Tudo falando do segundo. Depois você vai para o terceiro quadradinho. Aí vai tirar o artigo e classificar. Entendeu? Entenderam, gente? Online. Por mil. Ah. Trabalho é o modo de falar. Faça o exercício. Hã? Não. Trabalho é o modo de falar. Em qual que você está? Comente o que você entendeu. Sim. O que você entendeu na fala do personagem do primeiro quadrinho? Trabalhe com os quadrinhos. Porque você vai trabalhar primeiro, depois segundo, depois terceiro. Você vai trabalhar com os quadrinhos para responder. Você não vai ter que ler o quadrinho e responder de acordo com o quadrinho. É a mesma coisa que falar trabalho com os quadrinhos. Tia, como é que eu vou arriscar o verbo? Hã? Como é que eu vou arriscar o verbo? Espera aí. Está arrisca o verbo? Ah, então vamos mudar esse risco? Coloque o verbo. Destaque o verbo. Aí você traz o verbo para cá, tá? Vamos lá, quinto ano, trabalhando agora. Vamos falar sobre o número nove. Trabalhe com os quadrinhos. Aí tem primeiro. Aí tem risco o verbo. Vocês vão tirar a palavrinha arriscar aí. Risque. Vai botar destaque o verbo. Destaque o verbo, Fernandinha. Não tem risco o verbo? Você vai apagar a palavrinha arriscar e vai botar destaque. Tem número nove, trabalho e esquadrinho. Já tem número um, primeiro. Né? Aí logo em seguida do primeiro, tá? Arrisque o verbo, não tem? Você vai apagar a palavra arriscar e vai botar destaque o verbo. Em vez de risco, é destaque. Olha lá, botei ali, ó. Primeiro, destaque o verbo. Tá vendo? É só tirar a palavrinha arriscar. Tava assim, ó, gente. Não tava assim? Risque. Olha pro quadro, todo mundo. Eu vou apagar com a borracha arriscar e vou botar destaque. Entenderam, turminha online? Sim. Sim. Agora, tirinha. Quatro minutinhos pra gente corrigir. Ora, para, vento chatos. Tem gente com o microfone ligado. Desculpa, tia, porque o vento tá impondo toda hora. Meu lápis é aqui. João, não tinha minhas coisas aí atrás da carteira? Se eu quiser botar minhas coisas junto com as suas coisas, não pode. Mas seu estojo tá em cima das minhas coisas. Você não pode. Você tá encostando suas coisas na minha. Todo mundo tem estojo em cima da mesa. Você não pode ter estojo em cima da mesa? Na sua, tem que botar em outra? Se a turma estivesse cheia, você não ia conseguir botar o seu estojo na outra cadeira. Fernandinha, tá respondendo? Você tá igual certas colegas suas esperando a resposta. Tia. Oi. Esse de... Essa criança aqui é pra fazer? Não. Tá bom. Não é pra fazer nada desse quadrinho aí. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. E aí, gente, online, tá tudo bem, turminha? Miguel Freitas, tá fazendo um TVzinho, Miguel? Alexandre, tudo bem aí? Pian? Quase acabando. Um minutinho pra acabar. Miguel Vieira? Tô fazendo. Oliver, já chegou? Giovanni, tudo bem aí, Giovanni? Sim. Mas não tava agora. Bebeu água, coloque a máscara. Não pode ficar sem máscara. Tia, já acabei. Então, antes de olhar pra lá, você bebe água e bota a máscara. Ok, Rian? Sua mãe tá confiando em você, por isso que ela botou você pra escola, né? Vou corrigir, tá bom, gente? Tia. Qual que você não entendeu? Tia. Oi, Maria Laura. Você tá me vendo? Tô. Tá bom. Tô te vendo de cabeça pra baixo, Maria Laura. Qual é a terceira pessoa do nosso alfabeto? Qual é a primeira pessoa do alfabeto? A. Qual é a terceira? A, B, C. Copie ela. No segundo parágrafo. No segundo quadrinho, aliás. Ah, agora você copia aqui. Você não deixou espaço? É, dois pontos aqui. Isso. Aí, bota aqui. Aí, você vai botar ela aqui. Aí, você vai classificar essa palavra que você botou aqui, conta o número de sílabas e a tonicidade. Galerinha, vamos corrigir, né? Vamos lá, gente. Todo mundo preparado pra correção? Gente, na primeira parte da aulinha de português, nós usamos uma propaganda, né? Alertando as pessoas da vacinação, a importância da vacinação. Agora, nós estamos trabalhando uma tirinha. E aí, olha só. Primeiro quadrinho. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e direitos. São dotadas de razão e consciência. E devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade, né? O que vocês entenderam dessa mensagem? Um de cada vez. João. Quem online pode falar também. É, eu tinha. Alexandre. Todas as pessoas têm o mesmo direito. Todas as pessoas têm o mesmo direito. Muito bem. Arthur. Peraí, gente. Arthur, pode falar. Perfeito. Miguel Vieira. Eu botei. Que todas as pessoas devem nascer livres com dignidade e direitos. Ótimo. Ótimo. João Pedro. São livres. Com certeza. Isso aí, gente. Oi, Miguel. É o meu sete? Não, a gente está fazendo a interpretação da tirinha ainda. Tá. Tá? E aí, gente, olha aí. Tudo que vocês escreveram, né? entenderam aí do quadrinho, vocês vão botar aí. Comente o que você entendeu da fala do personagem no primeiro quadrinho. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. O que vocês botaram? Perfeito. E vocês, gente? Oi, Rian, pode falar. Eu estou vendo vocês. Porque todas as pessoas têm direito à saúde. Também. Todas elas têm direito à saúde. Muito bem. E aí, agora, pessoal, você acha que essa igualdade que está falando aí na tirinha acontece de verdade? Um ajuda o próximo. Todos acham que são iguais a todos. Vocês acham? Que alto, meu amor. Sim. Sim. Só que, ó, resposta sim. Resposta mais ou menos. Resposta não. Tem que ter um complemento. Por isso que tem aí, ó. Justifique. Porque o que vocês botaram, botem uma vírgula e explique por que vocês estão respondendo isso, tá? Tia, eu vou botar talvez. Porque eu tenho pessoas boas e pessoas demais. Felizmente, tem. Ok, Miguel. Tia, 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 eu vou botar mais... Repete, Manu. Por causa... Porque... Show. Tanto eu vou botar seu bem. Nono ano, vocês não vão botar só sim, não, mais ou menos, talvez. Tem sempre que completar a frase, tá? Porque só isso não é resposta. Tá bom? Oi, Alexandre. Eu vou botar, talvez... Não, tia, eu vou botar mais ou menos, porque tem pessoas que se acham melhores que as outras. Ok, Alexandre. Vamos lá. Gente, olha o microfone. Destaque o verbo... A gente vai trabalhar no número nove, observando os quadrinhos, a tirinha, tá? Os quadrinhos. Primeiro quadrinho, que isso aqui significa primeiro quadrinho, ó. Destaque o verbo. Qual é o verbo do primeiro quadrinho? Cadê o pessoal online? Que não responde. Hein? Ninguém responde, hein? Sim, eu coloquei no R embaixo. R, como assim? Primeiro quadrinho é esse aqui, né, gente? Que tá aqui? Sim. Então, esse que vocês estão vendo. Todas as pessoas... Naisem. Naisem é o único verbo daqui. É o único verbo, tá? Tá bom, Rian? Tem que apagar e botar o naisem. E aí, Naisem, informe seu tempo, pessoa e número. Naisem, tá em que tempo, que pessoa e que número? Tá no tempo presente. Mas em que pessoa e número? Tá na primeira, segunda ou terceira? Segunda? Segunda? Tá chutando? Primeira. Sim. Chutando, né? Terceira pessoa do singular ou plural? Quem é que tá com o microfone ligado fazendo eco? Não é possível. Terceira pessoa do quê? Singular ou plural, já é? Eles nascem. É singular ou plural? Plural. Plural. Tá, correto. Vamos lá. Então, trabalhamos o primeiro quadrinho aí. No segundo quadrinho, que tá escrito aqui, ó. Segundo quadrinho. Copia a palavra iniciada pela terceira letra do alfabeto. Qual é? Hã? E a terceira. E a terceira. E a terceira. Pra você? Consciência. Se a gente for na tirinha, olha aqui, ó. A tirinha. Consciência, olha. A única palavrinha que começa com a letra C, que é a terceira letra do alfabeto. Muito bem. E aí a gente vai classificar essa palavra consciência quanto ao número de sílabas. Ela é o quê? Quanto ao número de sílabas. De sílaba, monossílaba, trisílaba ou polisílaba? Polisílaba. 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 Online não tá me respondendo nada. Eu não estou gostando, hein? A tia tá vendo vocês. Não estou gostando. E a tonicidade? Consciência. Oxítena, paraxítena ou proparoxítena? Proparoxítena. Eu vou. Olha só. Tá vendo? Gente. Paroxítena. Olha só como é que separa as sílabas de consciência. Com. Si. En. Onde é que tá a sílaba mais forte? Na última, na penúltima ou na antepenúltima? É. Na penúltima. Olha. Então, ela para. Paroxítena. Para saber, gente, tanto a parte de tonicidade quanto o número de sílabas, vocês têm que separar as sílabas, tá? Porque senão vocês não vão conseguir identificar a sílaba tônica. E do terceiro quadrinho, vocês vão retirar o artigo. Qual é o artigo? Qual é o artigo do terceiro quadrinho? Onde tem artigo aqui no terceiro quadrinho? Um, mais. Um, mais. Um, mais. Qual é a classificação desse artigo? Indefinido. Artigo. Indefinido. Muito bem, galerinha. Bom, acabamos na hora mesmo da aula da tia. Eu não vou deixar agora, não. A tia está voltando. Depois tu posta. Posso, posso, posso. Depois. Tia, depois você posta. Depois você pode o quê, Maria Laura? Esse dever aí. Na hora do recreio. Agora não. Porque a tia Gabriela está entrando. Oi, tia. Oi. Se precisar, pode separar a sílaba ali, ó. Não, a tia separou para vocês verem, entendeu? Tia, o dever acaba aqui. O dever, por enquanto, acaba aí. Agora vai entrar a tia Gabriela. Eu vou ter que sair, porque ela está no dentista. Tá bom. Mas tia Gabriela... Hã? Não. Ficou certinho. Ah, eu ia levar lá. Ai, que bom. Mas aí não tinha pressa também. Hã? Pode, claro. Tem problema. Tá tranquilo. Tá ótimo. Obrigada, Beto. Tchau, tia. Depois eu vou pedir também de casa. Bye, bye, gente. Gente, já, a tia Gabriela está aqui. Pode vir, tia Gabriela. Eu vou ter que desligar. Bora. Vou gravar. Eu vou ter que desligar. Ah, tá. Gente. Olha isso. Olha, tia Gabriela. Vai, tia Gabriela. Oi! Olá, Cléz. Olá, quinto ano. Olá. Olá. Deixa a tia falar com vocês, por favor, gente. Microfones desligados. Está dando um eco horrível aqui. A tia está ouvindo a voz dela 300 vezes. Ok? Boa tarde para vocês todos. Boa tarde para todos vocês. Ok? Por favor, peguem os cadernos de inglês de vocês. A teacher trouxe para hoje uma atividade de revisão. Ok? Muito, muito fácil. Muito, muito fácil. Tá bom? Então, just a minute. Só um minutinho, pessoal, que está sem o caderno. Vou pegar a folha que a tia Tati liberou. Só vou abrir aqui, tá? Ok. Just a minute. Ok. Ok. Deixa eu botar aqui para vocês já o exercício. E aí E aí E aí E aí Ok. Gente, como estiver aparecendo para vocês aí em casa, vocês me avisem, por favor. Está aparecendo para vocês aí em casa? Sim! Sim? Alguém pode me responder, por favor? Sim! Ah, tá. Então, gente, ótimo. Só um minutinho, que eu só vou pegar uma fora para o pessoal que aqui está sem o caderno e já estou voltando, tá? Um minutinho só. A Tati, está aqui? Ah, qual está aberto, a Tati? Ah, tá. Aqui, ó, pegou uma coisa. Ó, lembrando que tem que passar a limpo depois que o caderninho de emprego, tá? Tem que ter empreendedor. E aí, ó, o caderninho. E aí, ó, o caderninho só tem... E aí, ó, um pouco... E aí, ó, o caderninho só... E aí, ó, o caderninho só tem... Ok. Ok, I'm back, voltei. Então, gente, a Tisha eu trouxe para vocês hoje uma revisão de uma aula que a gente teve ano passado e foi bem legal. Vocês lembram de uma lição que nós falamos sobre o preço das coisas? Tinham várias comidas, vários pratos e nós aprendemos a falar o preço daquelas coisas ali. Vocês lembram daqueles alimentos? Quem lembra aí? Levanta a mão. Pessoal de casa, lembram dessa lição? Sim. Isso aí. A Tisha resolveu trazer essa revisão para vocês que eu achei interessante. Lembrando que toda vez que a gente quer saber o valor de alguma coisa, a gente tem que usar aquela expressão ali, how much. Gente, o tamanho da letra está bom para vocês? Está bom? A gente tem que usar aquela expressão ali, how much. How much significa quanto ou quanta. Ok? Quanto ou quanta. Tá? Aí a Tisha colocou até aqui um exemplo. Deixa eu colocar aqui a data, que a Tisha não botou a data. Apesar de saber que vocês já sabem muito bem fazer a data em inglês. Alguém pode me ajudar aí com a data de hoje? Quero ver quem está esperto. Ah, aí é fácil. Quero saber inglês. Como é que a gente monta a data em inglês hoje? Quem me ajuda a organizar o cabeçalho, a data em inglês? Como a gente faz toda a aula. E o que vem primeiro? O que vem primeiro? Mês. O mês. Em que mês nós estamos? Fevereiro. Fevereiro. Febreiro. Ok. Febreiro. Ok. Vê se eu vou escrever certo. Estou fazendo aqui o que vocês estão me dizendo. Está certo? Mês? Ok. Qual é o dia de hoje? 24. 24. Com 24, a gente vai colocar quais letrinhas para dizer que é o 24º dia do mês de fevereiro. CH, ND, CH. Excelente. O que está faltando agora para a data ficar completa? O ano? O ano. Só. Olha lá. Fechou? Ok. That's it. Bota a data. Não precisa copiar a Centro Educacional, Aragão Santos, não. Só bota como a gente está acostumado a fazer. O mês, o dia e o ano. Pode fazer, tá? Quando você... Alguém aqui vai usar caderno novo de inglês? Não esqueçam, gente. Pessoal de casa também. Quem estiver usando caderno novo, não esqueça de pular a primeira folha. Vocês sabem que não pode copiar na primeira folha. Vocês não sabem? A primeira folha tem... Isso aí. A primeira folha tem que ficar em branco. Porque a Títia vai botar... Eu tenho certeza que esse ano a gente vai se encontrar ainda, se Deus quiser. A Títia vai colar alguma coisa ali para vocês. Uma figura com identificação. Para vocês pintarem, colocarem informações pessoais. Então, quem está usando caderno novo em casa, por favor, pula a primeira folha. Pessoal de casa que está copiando no rascunho e for passar limpo, se for caderno novo, por favor, pula a folha, tá bom? Ok, gente. Voltando aqui. Então, a gente vai recordar o uso do How Much. Naquela lição que a gente falou sobre os preços, gente, foi uma lição bem interessante. Pelo menos eu achei bem interessante. Na época, também, vocês disseram que gostaram muito. Nós aprendemos a falar o preço das coisas, né? Que estavam ali naquela lição. E haviam muitas comidas. Vocês lembram que tinham muitas comidas. E tinham muitos valores. A Títia pode descer um pouquinho aqui já? Vocês já copiaram isso aqui? Já! Então, eu vou descer aqui um pouquinho. Olha lá. How much significa quanto ou quanta? E a Títia botou um exemplo aqui. Olha lá. Na verdade, tem dois exemplos. Primeiro exemplo. How much is this hat? Quanto custa este chapéu? Olha lá. How much is this hat? Quanto custa este chapéu? Botei outro exemplo. How much is the fruit salad? Quanto custa a salada de fruta? How much is the fruit salad? Quanto custa a salada de fruta? Ok? Até aqui, vocês estão recordando mais ou menos? Naquela lição, nós tínhamos o nome de várias comidas. Nós tínhamos as mais comuns. Tinha pizza, tinha french fries. Quem lembra de alguma comida diferente que tinha naquela lição? Tinha ice cream, que era sobremesa. Quem lembra como nós falamos sobremesa em inglês? Dessert, sobremesa. So much. Isso aí, dessert. Aí tinha, como dessert, tinha ice cream, tinha fruit salad, tinham cookies. Isso tudo aparecia como sobremesa. De comida, alguém se lembra o que significa um trato que apareceu chamado seafood noodles? As frutas do mar. Frutas do mar. Isso aí, isso aí. Se frutas e noodles. Apareceu o prato chamado nachos. Lembram dos nachos? Nachos. Tinha sushi. Lembram dessas várias comidas? Aí vocês montaram um cardápio. Nesse cardápio tinham as entradas, que eram os aperitivos, os appetizers. Vocês montaram um menu. Aí tinham appetizers, que lembram, que eram as comidinhas da entrada. Depois tinha o main dish. O que é o main dish? É o prato principal? O prato principal. E depois, no final, no meio também tinham os drinks, que eram as bebidas. Aí vocês aprenderam como bebidas. Limonade, limonada. Soft drink, que era o refrigerante. Coffee. Coffee, café, water, água. Oi? Isso, water, água. Aí, no final, vinham as desserts, as sobremesas, né? Tinha ice cream, sorvete. Tinha cookies, uns biscoitinhos. Milk shake. Verdade, milk shake. Fruit salad, salada de fruta. Isso aí. Vocês montaram o menu, verdade? Oi? Tinha cupcake. Cupcake. Very good. Tinha cupcake. Excelente. Aí, quando vocês terminarem de copiar os exemplos, vamos começar a praticar. Lembrando aqui, eu montei uma atividade bem legal para vocês. Bem parecida com a que vocês fizeram no ano passado e caiu até na prova. Tá? Posso descer um pouquinho? Pode. Não. Pode. Não, eu vou descer só esse exemplo aqui, só essa palavra, só aqui, ó. Ó lá, já comecei, ó. Tá bom. Já apareceu, ó lá, começando, ó lá. Exorcises. Oi, tia. Oi. Aí, depois do exemplo, no de cima, precisou copiar aquilo? Depois do exemplo, depois da palavra, ó lá, depois do ex, que é o exemplo, já vem a primeira frase do exemplo aqui, ó. Não, tô falando em cima do exemplo. Em cima? Precisa sim, que é o resumo. Ó lá, ó. Precisa? Você tá atrasada? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Peraí, deixa eu esperar só um minutinho, que tem gente lá de casa que tá pedindo pra eu voltar só um pouquinho, tá? Exercises. É exercices. Tá? Oi? Vai lá rapidinho. Você não tá atrasado não, né? Tá? Isso. Já pode ir para baixo, já. Opa! Vamos lá. Até aqui, pode? Sim! Sim! Olha lá. Exercises. Número um. Construa perguntas usando how much. Gente, vou recordar a vocês como nós fizemos isso. Aí, a teacher, eu botei para vocês as palavras que eu quero que vocês perguntem o preço. Que vocês perguntem quanto custa. Primeiro, olha lá. Vocês vão perguntar quanto custa o quê? Pizza. Então, quem lembra aí como é que a gente monta essa pergunta? How much is it? How much? É um exemplo lá. How much? Vou até botar aqui, olha. Vou fazer essa aqui com vocês agora. Olha lá, olha. How much? Eu não estou perguntando o preço? Olha lá. How much is o quê? The... How much is the pizza? Ou is this pizza? Tanto faz. Letra A está pronta. Lembraram? Vocês fizeram muito ano passado isso. Oi? Oi? Não, não. O da significa o ai, o a, os ais. Ali é a pizza, mas pode ser, por exemplo, the cars, os carros. The girls, as meninas. The boy, o menino. O que significa? De acordo com o que vem depois. Aqui do ladinho não está a pizza? Então, pizza não é um substantivo feminino? A gente não fala a pizza? Então, esse da aqui, antes, vai estar significando a. Entendeu? Se aqui eu tivesse a palavra car, carro, esse da estaria significando o quê? Não, um só. O carro. Porque esse da aqui, ele se adapta. Ele tem quatro significados. Pode ser o, a, os, ais. Vai combinar com a palavra que vai vir depois dele. Entendeu? Boa pergunta. Pessoal de casa, pessoal aqui também do presencial. Vocês entenderam o que a TITRA quer que vocês façam no número um? Sim? Lembra que a gente fez essa aí? A gente fez no livro. A gente fez em casa. Eu passei revisão no caderno. Caiu na prova também de vocês. Ok? Aqui é, bom. Eu só estou esperando você acabar. Já fiz a letra é a letra. Vou descer um cadinho. Gabriel pegou a minha. Somos dois. Somos dois. Não deu para acostumar ainda não. Ainda mais agora que dividiu você e Luana. Pelo menos está do lado, né? Ok, Clás. Deixa eu descer mais um pouquinho. Olha lá. Aí agora. Olha lá. Agora a gente já está. French fries. Quero saber o preço. Quero que vocês montem as perguntas. Perguntando o preço das French fries. Gente, esquecemos de falar as French fries. Quem lembra aí? Batatas fritas. Batatas fritas. Isso aí. Agora eu vou pegar vocês. E aqui na pergunta da pizza, ó. Eu usei is, is. Porque eu estou falando de uma pizza. Aqui, French fries é mais de uma. Eu não vou usar is, não. Eu vou usar o singular. Are. 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 How much are the French fries? How much are the French fries? Aqui nos cookies também. Não tem um cookie só. Tem mais de um. Ok? Nos nachos também. Quando tiver um só. Perguntando o preço de um só. É is, ó. Tia, como é que escreve are? Não. Quando aquela palavrinha que vai ajudar a aparecer depois do how much no plural. É are. A-R-E. A-R-E. Quando você montar, quando você montar, é melhor você usar quando você montar a pergunta das batatas fritas. Que vai ser o primeiro exemplo que ele vai aparecer. How much are the French fries? Ok? O Tia, a pergunta é a pergunta. How much are the French fries? How much are, João? É uma vez só. É um R só. How much are the French fries? Isso aí. Não é? Verdade. Olha só. Enquanto eles vão copiando, eu vou fazer uma chamadinha aqui, tá? Tudo bem. Cadê o... Não, peraí. Deixa eu ver. How much are... Peraí. Cadê o D? How much are the... Faltou esse aqui. E French fries, o primeiro F maiúsculo. Foi? Fica bonitinho, pessoal. De casa. Vamos copiando. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Já posso descer essa palavra aqui, exercícios? Posso, né? Sim! Tem alguém copiando o enunciado no número 1? Não. Não. Posso descer o enunciado do número 1? Pode. Já vou deixar aqui na pizza. Porque agora eu vou descer um pouquinho e vou passar pro número 2. O número 2 é maneiro. Vocês vão gostar. Fala. Ah, o enunciado? Ah, tá. Calma aí que eu vou subir só um pouquinho. Ah lá. Tia, já copi... Pera aí, pessoal de cara. Eu já volto. Tia, já copiei e já respondi. Tia, jáopi. Tia, tia. Posso descer o enunciado? Ah, é quem? Ah, tá, desculpa. Achei que fosse você. Hã? Sim. Posso descer já o enunciado, o número um? Sim. Posso descer o enunciado? Pode. É assim, ó, posso descer lá, o construa perguntas, posso descer só esse? Essa parte aqui, ó, posso descer, ó, construa perguntas, pode descer? Não, você tá aqui ainda? Então tá, vou fazer a chamada enquanto isso rapidinho, tá? Só faltou um ponto de interrogação, pô, né, pergunta? Aí vai ter que botar em todos. Pode, posso descer o número um? Posso? Eu esqueci o nome dela. Raíssa, posso descer o número um? Obrigada. Já copiou a palavra pizza, Raíssa? Tá lá ainda. Pode descer a pizza? Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho. É só uma chamadinha extra-oficial. Vamos lá. Alexandre? Tá em casa? Presente, tia. Ok, Alexandre. Arthur Pereira tá aqui com a tia. David? Ah, Davizinho. Emanuel? Eu sempre lembro, eu olho pra João, lembro que João toda aula me lembrava, né, João? David? Emanuel? Emanuel tá aqui com a tia, tá aqui também. Fernanda? Fernanda tá aqui. Giovanni? Giovanni tá aí? Ajuda a tia, que a tia tá com a folha do exercício aberto. É Hugo? Hugo? João Pedro, tá aí? Luiz Otávio? Maria Cel? Maria Cel? Maria Laura? Presente! Oi! Maísa? Miguel de Freitas? Não, só você vai chamar, só você vai fazer. Miguel Jorge? Ah, tá, não? Aham. Miguel Pereira tá aqui. Miguel Vieira? Presente! Oliver? Cadê Oliver, meu companheiro, que nunca me abandona em nenhuma aula? Pedro? Tá ruim? Rian? Presente! Ok! Agora a tia vai subir mais um pouco aqui, tá? Tá bom? Você tá onde? Tá na letra D já? Terminou? Já posso pro número 2? Pessoal de casa, posso pro número 2? Pode! Pode! Ah, na verdade falta a letra E ainda. Tem um sorvetinho aí no meio do caminho. Vou explicar a vocês, essa número 2 pra vocês. Pra vocês lembrarem como é que faz. Já está adiantando, já? 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 Opa! Ainda bem que deu tempo, hein, Oliver? Sim! Sim! E agora, para mim, que a internet voltou. Ah! Já botei, peguei a sença para você. Vou fazer o seguinte, vou pedir para João mandar para você. Você manda para ele, João? Quer ver? João vai mandar para você. Pode ser? Pode ser! Então, já é. Então, já é. Tranquilão. Olha só. Deixa eu explicar para vocês esse número 2 aqui. O número 2 está assim, gente. Responda as perguntas de acordo com os preços. Olha, quando nós estudamos essa lição dos preços também, lembra que nós falamos sobre o dinheiro, a moeda americana? Qual é a moeda americana? O dólar, né? E qual é a moeda do Brasil? O real. A moeda do Brasil é representada de que forma? Vocês lembram? Como a gente representa? R maiúsculo e o cifrão, não é? O cifrão é esse símbolo aqui. Deixa eu mostrar com o mouse. Olha lá, ó. Está vendo? O cifrão é esse S maiúsculo com esse traço no meio. Nós chamamos de cifrão. Então, a nossa moeda, o real, é representado pelo R maiúsculo, o cifrão. Você bota o primeiro valor, que é o valor do real. Bota a vírgula e depois da vírgula vem os centavos, não é? Isso quando tem os reais e os centavos. Aí, você depois vai andando com as casinhas. Quando tem mil, vai tendo pontinho e tudo mais. Agora, a moeda americana, vocês já me responderam, que é o dólar. Todo mundo sabe e lembra. O dólar é representado só pelo quem? Por quem, gente? Só pelo cifrão. Só pelo cifrão. Lembra quando vimos isso ano passado? É, falaram assim também hoje na aula. Teacher, mas isso aí é injusto. Se o nosso tem que ter R cifrão, o deles tinha que ter D cifrão. Né? Mas, enfim. O dólar é representado só pelo cifrão. E eles também dividem o dólar, a primeira parte, assim, tantos dólares, né? E por pontinho. O que vem depois do pontinho são os centavos, são os cents. Ok? Então, olha só. Na letra A, a teacher tá perguntando assim pra vocês. How much is the salad? Qual é a pergunta, gente? Quanto custa salada? Quanto custa salada? Aí, alguém lembra como é que a gente vai responder isso? It is... Bora lá. Deixa eu... Pera aí. Agora, vamos lá. Quantos dólares? Doze em inglês. Twelve. Twelve. Baga pessoal de casa. Twelve. Twelve dólares. And... E quantos centavos? Twenty. 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 Isso aí. Excelente. Lembraram do ano passado? Lembraram? Sim. Olha lá. A letra A. It... It is... No caso, o it. Twelve dollars. And... Twenty. Doze dólares e vinte e cinco centavos. Ok, Cléus? Entenderam o que é pra fazer na letra... Na verdade, o número dois todinho? Sim. É isso aí. É isso aí. Pra poder recordar como descrever o preço. Ok? Em dólares. Certo, Fernandinha? Moleza, né? Então... Dessa forma, a gente revisa o uso do how much. A gente revisa números também, porque a gente precisa saber como escrever os números pra poder descrever os preços, né? Várias coisas misturadas. Um beijo. 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 Obrigado. 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 Bota aí. F.O. 46. F.O. F.O. R. T.Y. 40. E o C, você lembra? Bota aí. Vira. 80 dólares. E no F.O. O que? Cents. Arrasou. É o final. Deixa eu ver se tem a letra E. Espera aí, Johnny. Ih, não é não. Ainda botei o preço do... Quero saber o... Não tem centavos. Ainda bem. Hããã. Ainda bem. Amém. Pode, claro. Fez? Conseguiu botar o 29 dólares, show. Isso quer dizer que você já acabou o dever de casa? Eita, show. É, tem muito W, né? Muito Y, muito H. Ah lá, W no meio da palavra. Twelve, twenty. É mais raro, realmente. W, Y, né? É verdade mesmo. É. Pessoal de casa, tudo bem aí? Todo mundo conseguindo fazer? Sim. Ok. Já terminei. Já terminou? Quase, mais um pouquinho eu consegui até começar a correção hoje. Tia, esse dever é de aula ou é de casa? É de casa. Ah, tá. Qual? Deixa eu ver. It's 80 dólares. Agora faltou o... Peraí. It's... 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 It's 80 dólares. Faltou o E aqui. And... Aqui, ó. Faltou esse aqui. And... Aqui, ó. E... Quatro... E... Quarenta e seis centavos. Faltou o and aqui. Entendeu? É, e eu achando que era de aula. E aí eu fiz tudo aqui. Ué? Tá bom, não? Não tá bom, não? Tá. Ah, tá bom, não. Tá ótimo, né? Eu vou ter esse. Show. Sempre que tiver centavos, João, você vai ter que usar o and, o E. Tá? Não pode sair botando assim, direto. 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 Oi? Terminou? Já fez também? Vai fazer em casa? Vai fazer em casa? Não quer fazer nenhumazinha aí pra eu ver, não? Faz pelo menos umazinha. Ó. É, gente, quem tá fazendo na folha, ou seja, todo mundo, não perde essa folha não, tá? Por favor. Pra não perder a folha. Deixa eu ver. How much are the seafood noodles? It's... Ah! Vai lá, João. Vou falar pro João e pra todo mundo. Todo mundo de olho aqui, pessoal de casa, tá me ouvindo? Sim. Na letra A, a teacher respondeu assim, it is twelve dollars. Por que você tá perguntando o preço de uma pizza só? Agora, lá na letra D, eu tô perguntando o preço de um só ou de vários nuggets? Olha o R aqui. Esse R tá dizendo que tem mais de um, não é? É. Então, olha a resposta, como é que vai começar. Atenção aí quem já fez pra corrigir, hein? Ó, vai começar assim, ó. Vê se vocês lembram. B e R não vai ser mais com it is. Quando tem R, olha lá, ó. Quando na pergunta tem R, porque a gente tá perguntando o preço de mais de um, então a resposta vai começar com they are. O it is só começa a resposta quando só tem um. Entenderam? Yes or no? O preço vai ser o mesmo. Não apaguem o preço, não. Só apaguem o comecinho, ó lá. O preço dos nuggets, ó. They are eight, o quê? Eight dollars, and o quê? And? And forty? Six, o quê? And forty, six cents. Continuou tudo igual. Só mudamos o início da resposta, porque a gente não tá perguntando o preço só de um elemento. Tem mais de um. E aí, foi? Deu pra entender? Sim. Cuidado que a letra E também é a mesma coisa. Então, atenção, se na pergunta a gente tá perguntando com it is, se eu perguntar com it is, eu vou responder com it is. Se eu perguntar com R, eu vou responder com D e R. Ficou claro, pessoal? Pessoal de casa, ficou claro? Sim. Ah, tia, a letra D é só uma, né? Que coisa chique, não acredito. Só um pouquinho. É muito chique, né? É muito chique, gente. Esse tratamento VIP. Nossa. Não é? Gente. Muito obrigada, tia. Claro que pode. Cadê seu óculos, João? Não usa mais, não? É, se libertou. Até hoje eu não me libertei, gente. Não, eu tô olhando pra ele que deve perguntar desde o começo. Ah, gente, repara vocês, tá? Bom, pessoal de casa, eu vou fechar esse exercício aqui já, tá bom? Que a tia tia vai encerrar a aula. Tia Tátia vai voltar. E eu vou lá pra outra sala. Mas todo mundo conseguiu copiar, não conseguiu? Conseguimos. Sabia que foi a primeira turma de hoje que conseguiu copiar o dever todo? Vocês, na verdade, a segunda. Não, a primeira. A tia Luciana faltou só um pedacinho pra terminar. A primeira turma de hoje que conseguiu copiar tudo. Tudo. Parabéns pra vocês. Parabéns mesmo. Congratulations. E tinha bastante coisa também, tá? E teve gente que, além de...